MÚSICA É o vento que venda, é o mar que arredenta e não vai quebrar É o sol, é o mel, é abril, é o sol, é o azul que se espalha no ar É o barco que vem e que vai te levar, meu amor não é Meu amor não é de barro, de vidro ou de cera É madeira, é do fogo da tua fogueira Meu amor não é de barro, de vidro ou de cera É madeira, é do fogo da tua fogueira Meu amor não é pedra, é duro na queda, é puro marfim É o canto que encanta, é a raiz que se planta, é a flor do jardim É a luz, é a voz, é feliz, é seus pés, é a paz, é o começo sem fim É o sorriso que apaga um amor tão ruim Eu falei que não é meu amor, não é de barro, de vidro ou de cera É madeira, é do fogo da tua fogueira Meu amor não é de barro, de vidro ou de cera É madeira, é do fogo da tua fogueira Meu amor não é caco, nem travo a buraco, não é um qualquer É um queijo querendo e a vida correndo pra onde quiser É a lã, é o bem, é assim, é tão bom, é mais um pra quem sabe o que quer É o meu coração pro que der e vier Eu falei que não é meu amor, não é de barro, de vidro ou de cera É madeira, é do fogo da tua fogueira Meu amor não é de barro, de vidro ou de cera É madeira, é do fogo da tua fogueira Meu amor não é pedra, é duro na queda, é puro marfim É o canto que é grande, é a raiz que se planta na flor do jardim É a luz, é a voz, é feliz a teus pés, é a paz do começo sem fim É o sorriso que apaga um amor tão ruim Meu amor não é... Meu amor não é de barro, de vidro ou de cera É madeira, é do fogo da tua fogueira Meu amor não é de barro, de vidro ou de cera É madeira, é do fogo da tua fogueira Meu amor não é caco, nem tapa o buraco, não é um qualquer É um querer querendo, é a vida correndo pra onde quiser Ela é um bem, é assim, é tão bom É mais um pra quem sabe o que quer É o meu coração pro que der e vier Meu amor não é... Meu amor não é de barro, de vidro ou de cera É madeira, é do fogo da tua fogueira Meu amor não é de barro, de vidro ou de cera É madeira, é do fogo da tua fogueira Meu amor não é de barro, de vidro ou de cera É madeira, é do fogo da tua fogueira Meu amor não é de barro, de vidro ou de cera É madeira, é do fogo da tua fogueira Meu amor não é de plano de vidro E de que aquele é